Toguro diz ter descoberto um dos informantes do Regis. Será que ele acertou? Eu tô... Ô Simão, sabia que eu acho que você que é o canal do Regis? Na sua tela vai aparecer aí os dois últimos vídeos que eu postei no canal, caso você não tenha recebido as notificações, né? E se você achar que deve, mano, se inscreve no canal pra fortalecer aí. Demorou? Vamos pro vídeo. Opa, galera! Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Toguro postou um vídeo no canal dele, né, mano? O canal Em Busca do Shape Inexplicável. Bateu 4 milhões de visualizações aí ontem, né, esse canal. Ele postou um vídeo que é o da Ruivinha de Marte, mano. Ruivinha de Marte viu o cremosinho. E, mano, nesse vídeo aí, ele acabou gravando muitas pessoas, inclusive a prima dele também, que é a Simone, né, mano? Que é a mãe do Primo Virgem, né? Eles falaram bastante coisa lá, falaram sobre o canal do Regis. Fizeram uma revelação lá. Uma das pessoas lá disse que é meio informante, né, mano? Vamos ver. Eu vou analisar e vou falar pra vocês a real. Vou falar na íntegra, beleza? Esse vídeo tá bem bacana, bem engraçado. Tem ação do início ao fim. Então, mano, já vem deixando aquele like pra fortalecer, ajudar a gente. Vocês viram aí que o nosso canal tá aí embaixo. Inclusive, nenhum dos nossos vídeos estão monetizados, pessoal. Não tô mentindo. Dos vídeos que nós postamos aí dos últimos sete dias, nenhum monetizou. Tá? Eu tô desativando todas as monetizações. Deixando o YouTube pensar um pouco, com calma. Então, eu conto com a ajuda de vocês aí pra deixar aquele like pro Regis não falir, né, mano? Porque se o Regis falir, vai ter que arrumar emprego, véi. Aí acabou o canal. Acabou as notícias, beleza? Então, ajuda a gente aí. Quem puder também, se interessar, se inscreve no canal, beleza? Vamos lá, galera. Vamos pro vídeo. Pessoal, não esquece. O canal do Regis é fechadão com a Baratos Suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, o link tá na descrição. E estamos fechados também aí com a Metamorfose Brasil. Se você quiser treinar com estilo, você vai encontrar regatas a partir de R$19,90. E bermudas, mano, duas por cem. É Metamorfose Brasil, link na descrição. Bom, galera, vamos lá. O Toguro postou um vídeo um tempo atrás, né, mano? Junto com a Simone também, que é a mãe do Primo Virgem, né, mano? Ele falou sobre muita coisa lá. A Marcele tava lá no dia, foi bem bacana o vídeo. E eles falaram até que ela era informante do Regis, mano. Vou colocar pra vocês relembrarem aí, beleza? E já explico essa história pra vocês. Olha o Zé Ruelo aqui também, ó. É mais ou menos, o Rafa tá meio exquisito. Tá pegando alguma coisa, você acha? Acha é exquisito. Ela tá pegando. Tá? Tá pegando, que eu fiquei sabendo que aí pegou lá em Guarujá. Ei! Simone, por que você não faz um canal? Dá mansão, Marão. Eu vou colocar canal pra Simone. Eu vou colocar o canal pra Simone. Simone, sincero. Dá mansão, Marão, me dê. Fala fofoca, dá mansão. A Simone sabe de tudo, dá mansão, tudo. Eu vou falar quem você pegou. Fala! Fala! Ah, então pegou, né? Então pegou. Como que ela sabe? Não sei. Caraca, velho. Vocês não têm que saber como eu sei. Como eu sei? Eu sei. Galera, se vocês apoiam a Simone fazendo um canal... Mano, ela é sincera, né? Pistola, velho. Ela é pistola. E o inimigo tá ali, velho. O inimigo quer ela, ó. Veio roubar o Ei. Veio... Olha lá, eu tô fofocando ali. Ela quer o meu inimigo, Fala. O inimigo. Ela tá solteiro. Ela vinha aqui pegar o zuinho. Só falar o nome de Bolsonaro, Luiz. O que, filho? O que ele falou, Simo? O passarinho verde. Eu não posso falar pra vocês quem me dá. Pra não, Luiz. Eita, tá rolando fofoca aqui. Por quê? A pessoa não vai mais me falar. Eu sei que ele falou, né? Ah, não. Quem é que tá passando a informação? É, tá passando a informação, irmão. Não, eu não. Não, nós não estamos passando, não, Marcelo. Mas eu vou abrir o meu canal. Não, na verdade, o pessoal passa a informação, não. Não, eu não posso sentir comigo. O amor, você é. A gente não tem uma privacidade. Não tem, porque eu acho que tá com isso. Ô, Simone, o que você acha que falta pro seu filho desenrolar? Desenrolar o quê? É. As mina aí, pai. As mina? Acho que é melhor você levar ele logo no sítio lá, onde você fala que se com ele é. A gente vê se é ou não é. Eita, perra, marcha, pai. Se ela liberou, pronto. Se desenrolar lá, meu filho, vai embora. Cara, ela merece um canal, pai. Eu já falei pra tu que ela merece um canal, pai. É o dia do sabo. É o dia do sabo. Ia passar o dele. Hã? Fácil. Passava o dele fácil. O quê? O canal dela. Passava, pai. Ah, passava mesmo, sim. O povo gosta disso, da fofoca, de saber os assuntos. Mas aí eu ia sair como fofoqueira. Galera, você que não acompanha, vamos dar um arroba lá. Nunca divulguei, ó. O canal do Anah Raspa. O primeiro link da descrição. Quantas vezes eu te incentivei a fazer? Quantas? Várias. Todo dia. E tu, quantas vezes? Nossa, nem se faço ideia. E você, animal? Algumas, vai. Algumas. Mas não muito, né? Você não quer me sentir nunca. Não. Hoje eu vou falar, ó. Spoiler de quanto a Marcelo tá ganhando um coitinho social. Posso falar? Posso falar? Claro que não. Posso falar. É acima de mil, correto? Não, Marcelo. É muito mil, né? Eita, mas mil reais é um dinheiro bom, porra. Acima de dois mil. Ei, mãe, mãe. Sobe, 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 sobe. Simone, dava pra você fazer assim um spoiler de quanto o pessoal tá ganhando. Eu acho o vídeo bom, pô. Ela não sabe, ela vai chutar. Cara, dá tanto vídeo, Silvio. Vé, você conhece o teste que eu tô ganhando. De tudo? Não, só, só, é. Só a rede social. Não, a rede social dela dela. No Instagram dela. Mais ou menos de quatro, cinco mil. E aí, o que você acha, Mônica? Eu acho que de sete a oito. Tá com peste. O que você acha, Lucas? Só vai dar uma comentada agora. De sete, oito. O que você acha? De oito a dez. Fácil. Alguém acertou? Então é muito mais, hein? Então é mais, hein? É porque é de 15 a 20. De 15 a 20. Tá raipada. Tá raipada. Pode ganhar o dinheiro que for, pode ganhar os likes que for. Mas veio da onde? Veio da onde? Veio da onde? Veio da onde? Eu tô machucado. Bom, galera. O Tuto Guru postou um vídeo no canal, né, mano? Inclusive, depois desse vídeo aí, ele bateu quatro milhões de inscritos no canal. Tá voando mesmo. E nesse vídeo aí, mano, tava o menino do Imbu. E junto com a Simone também, mano. Que é a mãe do Primo Virgem, né? Onde eles falaram sobre o canal do Regis lá. Falou até que a Simone vai fazer um canal parecido com o nosso. Falou que é informante do Regis, mano. Já vou falar sobre isso. Vou colocar esse segundo trecho pra vocês que tá muito bom. Se liga. O que você acha, Simone, desse romance com a Ruiz aí? Vai dar certo? Já falei pra ele. O golpe tá aí. Parece que já caiu já. Ah, não acredito. Comade, confineu. Não. Comade. Mentira. Eu não caí. Você caiu. Você vai cair no golpe com todos. Aí você não confia nele, não. No potencial. Amigo, dois. Duas vezes aqui ele deve cair. Já tá na terceira. Na terceira, Simone? Já tá na terceira. Que golpe é esse aí que eu tô sabendo? Não tô acreditando. Que golpe é esse aí que eu tô sabendo? Tá, não, Simone. Tá, na terceira. Tu faz isso que dá fofoca? Hã? É. Ih, eu tô sabendo? Que miséria é esse. Ou ele tá no segundo golpe ainda. Ainda? Ainda. Fala pra mim, seu menino. No segundo? Ainda. Não tô entendendo mais nada. Sério mesmo? Você vai cair no primeiro da Ruiz. Escuta o que eu tô te falando. Mas tem mesmo que me esbafeteando, foda. Pra se desmama. Escuta o que eu tô te falando. Porque tudo que eu falo acontece. Vocês estão vendo? Galera, é o seguinte. Minha prima, que é mãe do Lucas, ela fica o dia inteiro ali. Vê tudo. Tudo. Nada passa. Eu tô achando... Ô, Simão, você sabia que eu acho que você que é o canal do Regis? Que você que é o canal do Regis? Ela fica no canal do Regis ali. Eu sou assim com o Regis. É que eu fiquei mandando eu lá. A gente vai precisar mais do amor pra ele. A informante ali, velho. Porque ela fica o dia inteiro. É o quê? Eu tenho a mesma cabeça que o Regis. Por que você não monta o canal? Quem apoia, galera? O que o Regis sobe, eu já sei. Você não apoia a tua mãe, velho. Manta o canal de... Eu não gosto. Não, vamos fazer o canal... É isso. O canal dela vai se chamar assim, ó. Como é que escreve isso? Acho que a mulher foi o ímpute. Vou fazer. Vou fazer. Vou passar a perna no Regis. Vou passar a perna no Regis. Eu acho, pá. Já tá aí. Fica o cérebro aí, velho. Fala mais do que a língua. Fala mais do que a língua dela. O que eu falo acontece e é verdade. Eu me livre. Crédito. Crédito em tudo, mano. Eu me livre. Olha a 10. É sério, velho. Bom, galera. Eu vou dar a minha opinião aí sobre o vídeo. Eu vou explicar pra vocês toda essa situação. Galera, é tudo resenha. Simões não é meu informante, né? Na verdade, nós temos vários informantes dentro da Mansão Maromba. E é muito rotativo. Então, vocês vão ver que vai ter um período que a gente para um pouquinho de postar algumas coisas. Porque a gente tá tentando conquistar novos informantes. Um ou outro acaba indo pra outra casa e tal. E vai mudando toda hora. Então, a gente vai perdendo um pouco de informação. Mas, mano. Pode ficar tranquilo que sempre vai sair bomba aqui no canal. Tô de olho em tudo, né? No momento, não tem muita gente gerando coisas polêmicas lá dentro. Até porque tá muito movimentada essa questão de rotação entre as mansões, né? Lá não tá fazendo aquela rotatividade que eles faziam antes de mandar o pessoal embora. Eles tão aproveitando as pessoas pra colocar em outras mansões. Então, por isso que não tá tendo muito vídeo de Ah, fulano de tal saiu da Mansão Maromba. Que eu sei que vocês adoram esses vídeos aí. De entender os motivos que saem. Mas tem muita gente fazendo coisas até que não são muito certas lá. Mas tão ganhando muita colher de chá por conta de... Tá precisando de personagens das outras mansões, né, mano? Então, assim, tem muito lugar. Muito lugar pra gravar. E não tem muitos personagens capacitados pra gravação. Então, o pessoal da administração da Mansão Maromba tá segurando um pouco esses personagens lá, né? Porque precisa. Mas pode ficar tranquilo que a gente tá de olho em tudo. Demorou? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aí abaixo, mano. Quero saber aí de vocês, mano. Quem são os nossos informantes aí, mano? Quero ver a opinião de vocês aí. Vamos ver quem tá certo na história aí. Se alguém acertar um nome, pelo menos, eu vou falar. Demorou? Tamo junto. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.